Eu sou o Ricardo Katz, também conhecido na Freenode como Ricardo SSP. Eu vou falar sobre o Greylog 2, para a parte de gerência de log, eu não sei se antes vocês virem, se chegaram a dar uma olhada no que é o software ou não, mas eu vou explicar como eu cheguei nele, por que eu faço palestras dele hoje em dia, e eu vejo ele como um marco na gerência de log, daquele negócio de ter que achar esses logs em tudo, usar aquele negócio que grava os logs no MySQL e realmente ter uma gestão de log. Então vamos lá. Quem sou eu? Já me apresentei ali, fiz FATEC, pós-graduação em segurança da informação IBTA, tenho LPI 3 e hoje, desde 2009, eu trabalho como analista de suporte no SERP. Não virem e falam assim, aquele filho da puta que pega o negócio da Receita Federal. Não, eu trabalho com a parte de Linux, essas coisas rodam em outras plataformas. Eu trabalho mais com portais, JBoss. E hoje em dia, 90% do meu tempo eu dedico à virtualização, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, e projetos aleatórios. Tipo, precisa de um filho da puta para fazer sei lá o quê. Ah, pega ele ali, está encostado, trabalha com nuvem. Pega ele lá então. Tá? Então vamos lá, pessoal. O que é o Greylog 2? Ele é um software desenvolvido por uma empresa alemã chamada TORT. OpenSource, tem o LGPL V3. Se vocês quiserem entrar lá no Git, está todo o código dele lá. Desenvolvido em Java. Funciona. É um sistema para consolidação, indexação e análise de logs. Então não é simplesmente receber o log, jogar num banco de dados e, ah, o log está aí. Ele vai indexar, vai facilitar a busca, vai crescer, vai, depois de um ano assim, acabar com os recursos da sua empresa. Você vai descobrir que o sistema de log está maior do que o seu sistema de produção. Ele processa mensagens, gera alertas. Então, assim, ah, eu estou recebendo, como é que eu descubro que eu estou tendo um ataque? Eu boto lá aquelas URLs de Honeypot, por exemplo, um barra de mim lá, qualquer, e falo que quando eu receber mais de três mensagens em cima daquele barra de mim, ele me manda um e-mail. Ele alerta, ele aparece um símbolo lá, você pode desenvolver outputs para isso. Para quê? Para eu realmente ter uma análise mais crítica e mais inteligente. Monitora exceções e ele gera gráficos baseados em eventos. Então, eu quero um gráfico do meu tempo de uso do Apache. Eu tenho o meu servidor Apache, eu monitoro, eu botei ele para monitorar os tempos de resposta, aquele porcentagem D. E eu quero fazer o cálculo de qual é a média de tempo de resposta que eu estou tendo. Para ver se eu estou tendo algum gargalo, se eu estou tendo algum ataque, quantidade de acessos e por aí vai. Então, na prática, ele é uma carinha bonita no seu data center. Ele vai atender desenvolvimento, operação e monitoração. E aí eu vou explicar mais para frente por que eu optei por usar ele dentro do cérebro. Então, essa é a cara dele. Esse aqui não é o meu de produção, eu tirei lá do site. Mas, na prática, você pode fazer essas coisas aqui bonitinhas. Você tem aqui o timestamp de um acesso, aí quem que foi a origem, qual que é a mensagem. Aí disso aí eu posso pegar, por exemplo, se eu estou tendo muito return code 400, 404, 500, erro, 403. E por aí vai. Eu vou mostrar ele na prática funcionando para vocês um pouquinho mais para frente. E aí o que ele não é? Ele não é um sistema de monitoração. Então, não esperem assim. Ah, o meu grey log, agora eu vou colocar para ele alertar o uso de CPU. Não, não vai. Ah, eu vou colocar ele para alertar o uso de memória. Não, você vai tratar de log. Log de acesso, autenticação, log de JBoss, log de Apache, e por aí vai. Ele não é um correlacionador de logs. Então, ah, pipocou o meu log do roteador, ele vai me avisar que não. Isso aí você tem outras ferramentas para fazer isso. E ele não é um configurador de logs. Então, não esperem que vocês vão instalar ele no seu centro de dados, no seu data center, né? E falar assim, ah, legal, agora eu monitoro tudo. Você vai ter que configurar todos os servidores para mandar log para ele. Ele não vai lá, não faz coleta. Ele espera receber, vai processar, armazenar e te dar uma cara bonita. Então, como ele funciona? Eu vou ter os meus N dispositivos, sistemas operacionais, aplicações, qualquer porcaria. Texto, posso ter um listender HTTP lá. Ele vai receber essa mensagem através de um negócio que chama Input. Ele tem diversos tipos de Input, vou mostrar mais para frente. Vai filtrar, tratar. Ele vai fazer um negócio chamado Matching String, que ele vai analisar determinadas regras, determinadas expressões regulares que você configura. Para quê? Porque eu virar e falar assim, ah, chegou um log do servidor A. Então, eu vou jogar no String A, que são servidores JBoss, e eu vou ter todos os logs de servidor JBoss consolidados. Ah, chegou o log do tipo Apache. Então, eu vou mandar para o Apache e vou ter um String do Apache. E aí, ele vai mandar para fora. Então, ele pode mandar para um Splunk da vida. Ele pode armazenar num Elasticsearch, que é a configuração padrão e básica. Porque eu não vou querer um sistema de log para mandar para o Splunk e pagar absurdos de log. E pode gerar alerta. Se eu estiver falando rápido demais, se vocês quiserem parar, pode parar. Então, os componentes dele aí, para o funcionamento. O básico e o coração do armazenamento dele é o Elasticsearch. Alguém já mexeu com o Elasticsearch aqui? O que você acha? Pesado para caralho, né? Tipo, um negócio assim, que se você não souber tunar ele direito, você está na roça. Então, efetivamente, hoje, o cara que vai armazenar todos os logs e vai dar a resposta de onde é que estão meus logs quando eu pedir. O MongoDB, que é basicamente um NoSQL, ele vai armazenar as configurações. Então, assim, eu vou colocar lá, o usuário tal tem permissão de acessar sei lá o quê. O usuário B criou um dashboard e tal, quais são as configurações desse dashboard? Fica tudo no Mongo. Eu vou ter o Greylog2 Server, que ele é o coração da ferramenta em si. Ou o cérebro, quem que armazena, sei lá. Que ele recebe, cataloga e armazena as mensagens. Então, ele é o cara que vai receber aquela mensagem, aplicar todas aquelas regras. Então, se eu tiver que seguir uma rejex para mandar para o string A, eu vou mandar para o B, vou mandar qual que é o tipo, quais que são os dashboards. Ele é o cara que faz todo o processamento pesado. Eu tenho um cara especial aqui, que não é todo mundo que usa, que é esse Greylog Radio. Que na prática, o que ele é? Muitas empresas grandes, elas têm restrições, até que antigas, mas... Ah, eu não posso transitar o DP da minha rede A para a minha rede B. Fudeu, o Syslog é o DP. Ah, eu não posso perder mensagem. Legal. Eu hoje, eu tenho uma situação na minha empresa, que eu posso perder algumas mensagens e outras não. Mensagem de autenticação eu não posso perder, mensagens de exceção de sistema, dane-se. Problema do desenvolvedor. Então, esse cara, ele vai ser como se fosse um sensor em algumas redes. Você vai colocar ele lá, ele que vai receber as mensagens, não o Greylog Server, que poderia receber também, mas não é a topologia ideal. Ele recebe aquelas mensagens e vai jogar em uma fila. Num Rabbit MQ, num Active MQ, num... Qual que era o outro que ele mandava? Num Kafka, alguma coisa da vida, um Kafka, né? E por aí vai. E a mensagem vai ficar lá. Aí o Greylog 2 Server vai vir nessa fila, começar a consumir essas mensagens e jogar no Elasticsearch. Por que isso? Porque o Greylog 2 Server, ele é um cara que tem um processamento muito pesado. Ele vai ter que aplicar várias regras, tal, não sei o que. Então, nem sempre o throughput dele vai ser o throughput que eu vou ter, que vai ser o adequado para o meu ambiente. Eu lá, por exemplo, no trabalho, eu bato uma média de 3, 4 mil mensagens por segundo. Quando você pega sistemas, portais da Receita Federal, que toda hora são atacados, notas fiscais eletrônicas e tal. Então, eu tenho um throughput muito grande. Eu não tenho como dar esse vazão todo para o Elasticsearch. Então, eu mando para uma fila de mensageria, através desse RAID, ele vem, tira a mensagem e joga no Elasticsearch o Greylog Server. E por fim, eu tenho a interface web. Que ele é uma interface disponibilizada para o usuário final e ele é aquela carinha bonita. Então, até o Greylog 2, o RAID e o Server, eles trabalham com o HTTP, mas tudo em nível de API. Você vai mandar aqueles comandos JSON e ele vai resolver. A interface web é o cara que vai deixar aquela cara bonita para o meu usuário final. Aí, eu só queria fazer um alerta de um componente extra que eu uso aqui, que não faz parte do Greylog, mas chama Logstash. Alguém já mexeu? Já ouviu? Não? Logstash. Logstash é massa. Logstash, o que ele é? Ele é um cara que vai receber log de qualquer merda e transformar em qualquer porcaria. Eu falo muito palavrão, tá gente? Desculpa. O Marlon é meu gerente, ele sabe como eu falo muito palavrão. Então, assim, ele vai receber mensagem syslog e vai transformar em saída para o Greylog. Ele vai ler uma fila do Redis e essa fila do Redis ele vai transformar em mensagem syslog. E por aí vai. Só que o grande massa dele não é só essa parte de input, output, mas de transformação. Porque o Greylog não transforma a mensagem que ele recebe lá. Ele até transforma, ele tem um negócio chamado extrator, mas é muito complexo. O Logstash tem um formato simples, que eu consigo, por exemplo, receber uma mensagem, um combined lá do Apache, aquela linha gigantesca com qual que é o browser, quem que acessou. E eu transformo ele em campos específicos para Elasticsearch. Agora, agora, pode parecer um blá 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 sem sentido nenhum. Eu vou mostrar para vocês no hands-on a diferença dos dois. E aí como isso ajuda. Bom, e é isso. Diversos filtros e tal. Então, essa daqui é a topologia, vamos dizer assim, padrão enterprise do Greylog. É servidor para caramba. Mas, vamos dizer assim, numa estrutura que você tem mais de 300, 400 servidores e vai crescendo, você precisa ter uma topologia que atenda a sua demanda de pedir de log. Se você tem, por exemplo, eu tenho 20 servidores e eu tenho 100 mensagens por segundo, você também não vai bater nisso. Depende de onde você quer chegar e de quais requisitos você quer cumprir. Ah, eu posso perder mensagem. Ah, eu não posso perder mensagem. Ah, mas eu preciso ver a mensagem em tempo instantâneo. Não, eu tenho tempo para esperar a mensagem sair da fila e ser carregada no Elasticsearch. Tudo depende. A topologia básica é essa. Eu vou ter um balanceador de carga ali, que pode mandar para qualquer um dos dois Greylogs radios, através de uma entrada Syslog ou de uma entrada Gelf, que é o protocolo padrão do Greylog, que é aberto também. Esse cara vai armazenar em uma fila MQP. Não sei se vocês conseguem ver ali. Aí, esses Greylog 2 servers, eles vão vir ler essas filas da MQP, descarregar nos Nodes Elasticsearch, e vão fazer as configurações do MongoDB também, e aí eu vou ter a interface web que só vai consultar esses caras e vai pedir. Quero o log A, quero o log B, por aí vai. Aqui algumas formas de recebimento de mensagem. Então, ele tem input para Syslog, tanto TCP quanto DP. Eu, particularmente, não gosto de usar coisas TCP, porque você fica na pendência de fecha a conexão, faz, depois volta, você perde muita performance. Eu prefiro o DP, perdeu, perdeu, entrou, entrou. Ele pode receber Gelf 2, que é um protocolo desenvolvido pela própria Torch. Ele também é o DP, mas eles desenvolveram alguns conceitos específicos. Então, eu consigo fazer compressão de mensagem, eu consigo quebrar o pacote em vários assuntos. Porque o DP tem aquela limitação de tamanho. Um stack trace de um JBoss, por exemplo, ele pode ter 200, 300 linhas, e tudo aquilo faz parte de uma mensagem. Então, ele quebra e faz um reassembler no outro lado. E hoje, apesar de ser um protocolo específico, eu tenho diversos conectores para ele. Então, eu tenho um log4j lá para o Java, eu vou ter um conector PHP, eu vou ter um conector em Ruby. Tenho o próprio logstash, se eu não tiver solução para ler um log texto, transformar aquilo e mandar para o Gelf. Posso ler de alguma fila de mensageria? Então, eu armazeno todos os meus logs no Redis, que nem acho que fazem lá na Amazon. Vou lá, leio, pronto. Posso receber uma requisição JSON e um socket puro TCP e UDP, só para ficar fazendo o teste. Eu abro uma portinha, fico mandando mensagem, vejo o que ele faz. Aí aqui, algumas motivações para o uso dentro do Serpro. Eu tenho muitos sistemas lá, mas são muitos mesmo. Eu trabalho em uma base de 900 servidores Linux em São Paulo. Ainda tem mais mil e tralala em Brasília, mas sei lá quantos no Rio de Janeiro. Eu tenho uma diversidade gigante de logs gerados. Então, eu tenho syslog para autenticação de usuários. Aí tem o syslog do Windows para autenticação dos usuários Windows. PHP, Java, recebo log Tomcat, JBoss, WebLogic, Liferay, WebSphere. Eu não recebo desses todos, não são todos os sistemas que já estão nessa metodologia. .NET, Apache, o meu Apache pode estar em custom log, em combined log. Sistemas que são maiores, eu trabalho com combined log, que eu tiro, por exemplo, aquele campo de identity para economizar espaço. Então, são muitos sistemas. Eu tenho um alto volume de logs produzidos, então eu tenho alguns sistemas que produzem de 3 a 5 giga de log por dia por servidor. O sistema tem 15 servidores, então são, sei lá, quem é bom de conta isso? 75 giga de log por servidor, por sistema. E um tráfego de rede muito grande para cópia de log. Porque antigamente a gente trabalhava assim, desenvolvedor do sistema A precisava de log periódico. Ele recebia de 5 em 5 minutos, sendo que eu tinha um shell script que ia lá, recuperava o log daquele JBoss e copiava. Porra, um log, sei lá, de um JBoss que cresce, que está com 1,5 giga e eu fico fazendo essa cópia a cada 5 minutos, os caras da rede queriam me matar. Queriam me matar, matar mesmo. Burocracia na disponibilização de logs. Hoje, quem já lidou com o governo sabe que muitas coisas são burocráticas para fora, para dentro também. Então, alguns desenvolvedores precisam da assinatura de 3 papas para conseguir log de alguns sistemas. E dificuldade para localização de informação específica. Então, eu tenho aquele log texto do JBoss gigante, o cara me vira e fala assim, como é que aconteceu? O que aconteceu nesse dia, nessa hora? Não sei. Ah, mas acha. Aí o log já subiu para backup. Inferno. E algumas outras funcionalidades rapidinho, pessoal. Então, segmentação de papéis e logs, de acordo com o usuário. O usuário do sistema, por exemplo, A, do sistema de cadastro de imóveis, só vai ver os logs do cadastro de imóveis. Ele não vai ver do cadastro de pessoa física. Criação de dashboard por usuário, e configurável conforme a necessidade do usuário. Então, eu tenho um usuário que quer ver quantos acessos, quantos códigos 200 de cara, ou quantos códigos 503, 403, o sistema dele teve lá no Apache. Eu tenho um usuário que só quer saber quanto tempo deu. Uma alta volumetria de recebimento de informações. Então, assim, em alguns dias de pico, já foi medido 15 mil mensagens por segundo em produção. Alguém me falou ontem que acho que a LocalWeb bate 80 mil mensagens por segundo. Aí eu precisava perguntar depois para o Boteca. O Boteca já foi embora. E aí é óbvio, né? Quanto mais logo eu recebo, a performance vai se degradando. Eu armazeno mais, o Elasticsearch vai ficando mais lento. Então, assim, não adianta eu falar assim, ah, o Katz foi lá, deu a palestra, falou que o Greylog é lindo e ficou uma merda aqui na minha empresa. Pois é. O Elasticsearch é muito pesado. Então, se você não tiver uma máquina física com uns 24 gigas de memória, com um I.O. forte, na hora que você for tentar armazenar o log, ou buscar o log, vai ficar lento. Hoje eu trabalho, por exemplo, com três máquinas de 24 gigas. Elas eram virtuais, estavam no talo. Aí eu tive que separar elas e provavelmente eu vou ter que transformá-las em máquinas físicas. E possibilidade de busca de mensagens através de qualquer campo. Então, eu fiz um hands-on. Eu estou com duas VMs aqui no meu Windows. Uma é um Slackware que está rodando hoje o Greylog 2. Toda a estrutura dele dentro de um negócio só. Elasticsearch, MongoDB, Greylog Server, Greylog Web Interface. Não tem o RADIO. E uma outra é o Fedora, que eu estou simulando um Apache lá, e o Syslog, só para mostrar para vocês o funcionamento na prática. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Não? Beleza. Vamos lá. Então, essa daqui é a minha máquina Slackware. Deixa eu abrir os put da vida aqui. Vou abrir os put da vida aqui. Vou abrir os put da vida aqui. Essa daqui é a 129, essa daqui é a máquina com Fedora. Eu vou passar para a 128 antes. Smithers. Então, essa máquina aqui, ela já está com o MongoDB instalado, o Elasticsearch instalado e os Greylog instalados. Por que da facilidade? Porque é tudo Java. Então, eu instalei lá uma JVM da Oracle lá, no Slackware roda lindo. Chutei tudo lá, está funcionando. Eu vou rodar um PS aqui, e vocês vão ver que não tem nada rodando, eu vou subir as coisas aqui, ele demora um pouquinho. Então, nada rodando, eu criei um shellzão script aqui. Greylog.ch. Dá para enxergar? Ou vocês querem que tente aumentar um pouquinho? Não sei se... Dá para enxergar? Beleza. Então, aqui, se vocês olharem esse shellzão script, eu vou subir o MongoDB aqui com um usuário que não é root. Vamos repetir, estamos todos em um evento de segurança. Não vou subir nada como root. Se comprometerem, comprometem só aquilo lá. Vou subir o Elasticsearch também como não root. Ele vai me dar um alerta lá no Greylog, que tem que abrir, aumentar o number of files. Eu não mexi nisso aí, que eu acabei fazendo meio na pressa. E vou subir o Greylog, o server e a interface web. Então, eu vou executar ele aqui. Tudo isso aqui, gente, é assim. Baixei do site, extraí lá no barro SR local e vai Corinthians. Foi Corinthians, né? Oi? Eu vi. Parente meu. Então, esperar ele subir um pouquinho aqui. Daqui a pouco ele dá um... Ele vai dar uns errinhos até o Greylog server subir. Porque o web sobe antes do server, ele fica tentando conectar, não consegue. Aí, subiu. Então, se eu chegar aqui no Google Chrome... Chrome, Chrome, Chrome... E abrir 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 4, 2, 128, porta 9000... Ele vai abrir minha interface web do Greylog já. Esse cara aqui é o web. Ele se conecta no server. O server é o cara que vai receber as mensagens de log, vai tratar e vai armazenar no Elasticsearch. Então, eu vou entrar aqui em Admin. 1, 2, 3, mudar. Senha super forte. E essa é a cara dele. Se eu chegar aqui no System... 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 Overview... Vocês vão ver aqui. Então, ele fala que o Elasticsearch está no status Green. Está tudo funcionando, tudo alocado, tudo belezinha. Não vou entrar no mérito do Elasticsearch, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada depois, ele é bem massa. Aí, eu clico aqui em Nodes. Ele vai me mostrar como é que está o status desse Node. Se eu tiver mais de um server e colocar na rede, ele vai detectar esse server novo. Ele vai falar assim, como é que está a heap de cada um deles. Quanto cada um está recebendo de mensagem. Se eu colocar aqueles radios que eu falei para vocês também. E o mais importante aqui nesse momento agora são os inputs. Então, lembra que eu falei? Ah, eu posso ter vários tipos de input. Hoje, eu já estou aí com o Gelf... Ficou meio gay essa frase. Eu estou com esse Gelf, o DP, em pé aqui. E aí, eu posso, por exemplo, subir um syslog aqui. O DP, ou todos esses caras aqui. JSON, Kafka, que é uma fila de mensageria. Todos esses caras são tipos de entrada que o Greylog2 aceita. Eu vou subir um syslog, o DP aqui também. Vou botar aqui, sei lá, syslog. Syslog, DP. Aí, tem uma manha aqui que é a seguinte. Lembra que eu falei para vocês não subirem como root? O que vai acontecer? Se eu tentar usar a porta 514, você não tem permissão para subir nada abaixo da 1024. Então, eu venho aqui e mudo ela para 1514. Porque hoje, tirando o Slackware, quase todo mundo trabalha com rsyslog. Então, quase todo mundo consegue mandar a log para a porta 1514, e não para 514 só. Ele vai subir aqui. Daqui um tempinho está no ar. Massa. Subiu. Então, eu vou vir aqui nesse cara e vou falar que eu quero ver mensagem só desse input por enquanto. Não criei stream, não criei nada. Quando eu vier aqui no meu Fedora, vocês vão ver que ele está mandando mensagem para aquele cara lá. Rsyslog.conf. Então, aqui no final, todas as mensagens de tudo, você vai mandar para 192.168.142.128 na porta 1514. E vai usar esse formato graylog. E vai usar esse formato graylog.rfc. Por quê? Na documentação do site fala, o formato que o rsyslog gera de horário quebra o índice do Elasticsearch. Então, se eu fizer aqui um su menos rcats. Legal. Virei o meu usuário. Provavelmente ele já gerou log lá para mim. Aí eu vou dar um su do su menos e vou errar a senha, por exemplo. Errei. Parei. Se eu vier aqui no graylog, e essa é aquela hora que tem que funcionar, instantaneamente ele vai mostrar aqui para vocês. Está vendo? Então, o source aqui, o Flanders, tive uma mensagem, uma senha incorreta do usuário, rcats e tal. Aí vocês viram para mim e perguntaram assim, porra, mas você não falou que ficava mais fácil para eu achar quem que foi, quem que fez, quem que não fez? Fica. Porque o pessoal do graylog, eles disponibilizaram um negócio chamado extrator. Então, eu vou chegar aqui no input, vou falar assim, olha, todas as mensagens que você receber nesse input do syslog, eu quero que você aplique um extrator e veja se isso daqui não é uma mensagem de login ou de logout. Aí eu vou pegar a cola aqui no servidor. Aqui. SSH extrator. Isso aqui eu baixei lá do site. É um negócio muito louco, eu não entendi até hoje, mas eu dou graças a Deus que as pessoas vão lá, as pessoas que entendem, sabem, postam e fazem. Então, espera só um pouquinho, gente. Vou só. Oi? Pior que o plugin do Nesos, cara. Pior que a regra do modo security isso aqui. Copiei. Aí eu vou chegar aqui nesse input, falar que eu quero administrar os extratores, adicionar, importar um extrator. Fala assim, você quer adicionar? Quero. Então, aqui ele vai adicionar e fala assim, legal, então agora eu tenho tudo isso de extrator. Eu vou extrair quando um usuário loga no SSH, quando ele desloga, quando ele está com um usuário inválido, por aí vai. Certo? Então, a partir do momento que eu fizer isso aqui, eu vou chegar aqui no meu servidor. Os extratores já estão no ar. Vou duplicar a sessão aqui. Botar aqui um root. Eu vou errar sem botar, sei lá, chamar uns viados. Ele demora um pouquinho, está sem internet, vai no DNS, eu esqueci de tirar todos esses negócios. Geralmente eu boto, é que eu esqueço. Eu fiz na pressa. Legal, loguei. A hora que eu chegar aqui, agora que eu instalei esses extratores, vamos lá, input. Mensagens desse input. E aí eu quero virar e falar assim, vocês estão vendo que apareceu uns campos novos aqui no lado? Então, agora ele está conseguindo extrair quem que logou e quem que não logou. Então, olha que legal. Está aparecendo aqui, SSH login username, root. SSH, fail username. Aí ele fala, por exemplo, o root falhou aqui embaixo. Com isso, eu consigo fazer isso aqui, por exemplo. Quais tentativas de login nos últimos cinco minutos? Quais os usuários que foram usados nos últimos cinco minutos, por exemplo? E disso eu vou melhorando. Isso aqui é só da parte de SSH. Agora eu vou partir para um teste do Apache. Então, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei assim, mas o logstash não tem utilidade. Pois é. A utilidade do logstash é a seguinte. CR local, logstash, barra, conf, logstash. Olha que bonito. Essa é a configuração do logstash. Eu vou ler o access log, vou aplicar um filtro nele, combinando com o tipo combine de Apache log. Esse é uma pattern, uma expressão regular que está definida em um arquivo de configuração dele. Tem uma porrada, tem log de Cisco, log de sei lá o quê. E se não tiver, você pode escrever a sua. Então, eu escrevi, por exemplo, esses dias para um Ironport, que eles usam para proxy lá. O pessoal de proxy queria logar o que estava sendo, mas eles queriam quebrado bonitinho. E eu vou falar que meu output é aquele meu servidorzinho ali, 9268142128. Vou rodar esse cara aqui, então. Deixa eu dar um history aqui, que eu já nem... Mas é fácil, né? Esse cara aqui, eu vou rodar ele como root, por quê? Porque ele precisa ler o log do Apache. Mas eu poderia dar permissões especiais e falar posso, normal. Logstash. 488. Ele vai demorar um pouquinho para subir. Java. Normal, padrão Java. Detesto Java, velho. Canta para nós enquanto sobe. Subiu. Salvei vocês, velho. Massa. Aí aqui, ele está mandando o log para aquele meu input Gelf. Eu vou voltar no cara aqui. Vou voltar naquele input e vocês vão ver que não tem log nenhum por enquanto. Aqui, mensagens desse input. Aí ele tem mensagem das últimas 8 horas, que foi quando eu fiz os testes. Ah, ele já está lendo já, inclusive. É que bom. Então, assim, ele tem mensagem aí dos últimos minutos que eu estava fazendo os testes. Do dia 19. Não, está com o horário certo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, então, e vou começar a bombardear aquele arquivo de log com um monte de log aleatório. Então, peraí. Então, peraí. Apache, loggen. Minus H, que eu não lembro. Vou mandar 100 mensagens por segundo. Havar. Log. Quattdpd, access log. Show. Aí vocês vão ver que aqui, ele já está batendo 122 mensagens por segundo. Está vendo? Então, tudo isso é mensagem do Apache que ele está lendo. O logstash está lendo ali no outro lado. Tratando. E mandando para esse cara aqui. A hora que eu fizer isso aqui, eu quero buscar nos últimos cinco minutos. Ele já me subiu. Está vendo a quantidade de mensagem aqui? 228 mensagens aqui no primeiro minuto. Aí já mandou 1790 e a tendência é só subir. Aí, por que eu usei o logstash? Porque ele vai tratar, quando eu falei assim, aquele combiner de lá. Ele trata todos os campos e quebra. Então, esse primeiro campo eu vou falar para o Elasticsearch, para o Gelf, que ele é o IP do usuário. Esse último campo eu vou falar que ele é o browser do cara. Então, quando eu chegar aqui e fizer isso, por exemplo, eu quero ver os top clients. Agora, nos últimos cinco minutos. Legal. O IP 24, 39, 28, 110 é o top lá e ele vai atualizando. Eu quero ver, por exemplo, quais os últimos return codes. Então, cadê? Response. Massa. Eu tive 200 códigos, 200 lá, return code 200. 34, 404 e 2, código 500. Isso daí é aquele programa lá que está gerando os logs. Mas isso aqui, no ambiente de produção, funciona assim também. Ah, eu quero saber qual foi a média de bytes, de consumo de bytes. Então, eu vou gerar um gráfico aqui. Ah, ele não está convertendo para numérico, gente. Só uma burrice minha aqui. Mas assim, se eu convertesse ele para numérico, que tem uma entrada específica no logstash, eu converto ele para numérico, ele vai me fazer um gráfico da média de uso de bytes naqueles minutos. Tempo de resposta. Que eu não modifiquei o logstash nesse ponto. Aí, você vai falar assim, pô, você falou de strings. Legal. Se eu clicar nessa mensagem aqui, vocês vão ver que ela tem vários campos. Deixa eu abrir ela inteira aqui para vocês. Então, ela tem aqui vários campos. E um deles é esse servidor Apache. Eu não sei se vocês prestaram atenção naquela configuração do logstash, que eu botei assim, addfield servidor Apache. Então, eu posso, por servidor, dar um nome específico. Por exemplo, esse cara é homologação, esse cara é produção. Aí, eu quero criar uma string só de homologação, uma string só de produção. Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, nesses strings aqui, e criar uma regra falando o seguinte. Vamos lá. Apache. Aí, eu vou adicionar uma regra aqui, falando, olha, toda vez que servidor for exatamente igual... Era Apache minúsculo ou minúsculo? Tudo minúsculo, né? Nem eu lembro mais que eu fiz. For exatamente igual isso aqui, acabei. E eu der aqui um start nessa string. O que ele vai fazer? Ele vai falar... Ele vai jogar aqui nesse cara... Acho que era maiúsculo, hein, filho? Aí. Oi? Tem. É, expressão regular, né? Eu posso pegar e botar uma expressão regular falando que A minúsculo, A maiúsculo. Normal. Mas aí, você vai botando mais carga em cima do seu servidor. Então, pronto. Agora, ele já está falando que essa string aqui, eu estou com 460 mensagens. Aí, o seu desenvolvedor vira e fala assim, Ah, eu quero o log do Apache. Só que você não vai deixar o cara ver os logs de autenticação do seu servidor. Então, eu criei uma string específica para o cara aqui. Aí, eu vou chegar aqui, por exemplo, e falar, usuário tal, né? Vou adicionar um usuário aqui qualquer. E esse cara tem uma permissão de somente leitura. Quer ver? Vou botar aqui, Katz. Espera aí, gente. Ele é meio chato com os campos obrigatórios. Katz, arroba, nada. 1, 2, 3, mudar. Sem timeout. Criei. Eu vou chegar nesse usuário aqui e falar assim, Legal, esse cara aqui, esse Katz, ele tem permissão de leitura só na string Apache. Ele vai carregar a lista de todos os strings que tem. Eu falo, ah, o cara pode ler isso, mas não pode ler aquilo. Fechei isso. Eu vou logar com aquele usuário. E vocês vão ver que eu, como Katz, só vejo os meus logs e nada mais. Eu perco todas essas diretivas aqui. Então, Katz, 1, 2, 3, mudar. Aí, ó, tá vendo? Já diminuiu bastante as coisas que eu tenho. E aí vai aparecer só a minha string, e eu consigo ver os meus logs como desenvolvedor. Então, assim, isso é ótimo. Hoje, nesse mundo de DevOps, o cara quer o desenvolvedor, quer a operação, quer ser tudo. Aí o cara quer ter acesso ao root no servidor, aí ele fala assim, porra, né? Você vem de segurança e tal. Você vai dar um root para o cara lá. Você vai dar a chave do galinheiro para o lobo, né? Mas por aí vai. Tá, gente? Eu acho que é isso. Aí aqui tem algumas referências. Eu acho que... Eita. Calma. Voltou tudo. Que bom. Eu tenho algumas referências aqui. Eu estou praticamente de noite online na Freenode. De dia é bloqueado lá no trabalho. Agora eles estão criando uma rede wireless lá. Mas é difícil. Produtividade complica. Mas tem meu e-mail lá no... Acho que eu não deixei meu e-mail, mas eu boto aqui. Se vocês quiserem. Tem Twitter também, arroba Katz SP. Pode falar comigo. Às vezes eu demoro para responder, mas é isso. Tá bom? Alguma pergunta? Ele funciona com qualquer coisa. Assim, se você souber falar um protocolo que ele entenda, por exemplo, Syslog... Sim, sim. Ele é igualzinho. Então, assim, na verdade, eu vou lá no SyslogNG configurar e falar assim, manda os seus logs lá para o Greylog. Ele vai receber, vai armazenar e vai tratar. Beleza? Mais alguém? Não? Pessoal, obrigado. Vamos comer. Acho que ainda tem comigo. Obrigado.